Fala galera do Crossing, tá eu aqui, a Mari, sossegada, sentada no sofá e eu vou falar pra vocês um pouquinho de como que foi o nosso planejamento de viagem, tá? Planejamento desse que começou mais ou menos seis meses e a gente começou fazendo um trajeto bem simples, né? Julgando aqui as compras de passagem e fomos vendo os lugares que dava pra gente fazer Essa viagem vai se resumir em 12 dias onde a gente vai iniciar em Londres, depois pra Keflaviv e a gente terminaria com o Ring Road, que eles chamam e finalizaria toda a viagem Então aqui tá bem básico, mas aqui estão os principais horários que a gente vai fazer de caminhada, tá? A gente tem aqui também a duração do dia da Islândia pra saber o quanto que a gente vai conseguir aproveitar e finalmente a gente tem também aqui dentro do OneNote todos os sites úteis, os possíveis trackings que a gente pode fazer com os tracks logs, a duração do dia, como vocês viram e aí a gente iniciou a fazer o roteiro geral o roteiro mais detalhado na Islândia um roteiro na Inglaterra também, pra conhecer Londres e Liverpool e por aí vai, né? O que a gente ia fazer em cada dia do nosso Ring Road Beleza? Aí a gente começou a pesquisar e descobriu um site chamado Furcote Furcote basicamente é um site de planejamento de road trips e ele é bem detalhado então ele mostra como se fosse o Google Maps aqui só que ele dá muito mais opções pra gente de selecionar a quantidade de pontos que a gente queira visitar o Google Maps é limitado acho que em 12 ou 10, não me recordo e assim, bem basicamente isso aqui é o ponto de início e fim então é um círculo e em azul é o ponto de passagem em cinza é o ponto que a gente não vai passar mas que a gente poderia deixar demarcado pra uma possível visita e em amarelo são os lugares que a gente vai dormir e aqui é onde a gente inicia, né? então eu selecionei um trajeto circular nossa viagem começa no dia 1 do 11 e termina no dia 13 do 11 o nosso dia, a gente pré-selecionou ele pra começar às 7 e terminar às 22 e qualquer parada, o nosso padrão é uma hora que a gente consegue alterar depois, tá? e aqui estão todos os dados que a gente precisa saber de como que a gente, de todo o detalhamento da viagem então basicamente no planejamento a gente seleciona o primeiro ponto que é Flavive International Airport então a gente chegaria lá às 8 e aí eu já selecionei aqui Rekjavid e aí esse trajeto, ele já me calcula 48.5 km e também o tempo estimado que a gente vai chegar lá e com isso, por exemplo, no terceiro dia onde a gente vai fazer o Golden Circle ele já me dá o horário exato de quando eu devo retornar pra Tingvivi que vai ser a segunda parada de noite e pra isso a gente fez sim todos os dias nosso pra todos os lugares se aí vocês quiserem ver mais um detalhe depois eu passo pra vocês, tá bom? e no final ele termina exatamente no mesmo trecho e aqui são os lugares que a gente tá pulando que a gente não tá visitando mas que deixa como se a gente vai se der tempo a gente dá uma passada legal aqui se a gente quiser dormir ele te dá várias opções pra poder fazer a estadia ou clicando em cima de Rekjavid, por exemplo que a gente consegue ter pré-selecionado alguns lugares e ele te dá também todas as informações de tempo, de weather de os melhores hotéis as acessibilidades que a gente precisa a gente pode localizar por campgrounds lugares baratos, hostels, etc pra comer ele também te dá uma série de sugestões e o que você precisar de achar mais ele também te consegue auxiliar voltando aqui pro trip a gente tem a possibilidade de fazer a impressão dessa rota que aí eu deixei aqui então além dele mostrar o mapa ele te dá detalhado cada trecho e o tempo que é estimado pra chegar nos trechos então tá aqui toda a viagem os mais de 3 mil quilômetros percorridos e pequenos detalhes de todas as viradas curvas, etc voltando aqui no mapa ele também vai te dar a opção em gerar em KML GPS ou qualquer extensão que seja possível pra poder utilizar com GPS e no final aqui eu quero mostrar pra vocês como que ficou no Google Earth então eu selecionei aqui todos os dias em cores diferentes e aqui em cima é o primeiro planejamento que a gente fez de todos os pontos e esse aqui já são os itens exportados na nossa viagem então todos os trajetos e pontos de parada e aqui caso a gente queira ver no detalhe por exemplo a localização como que é a cidade ou até verificar no local utilizando as ferramentas do Google Earth a gente consegue então esse aqui é o primeiro texto que a gente sai de Keflavik pra rede Javik e a gente pode pular por exemplo pro dia 6 e verificar também a nossa travessia a nossa caminhada a nossa road trip de Akureli pra Arcos Gandu que é onde a gente vai passar o Northern Lights no Dome beleza? é isso que eu queria mostrar pra vocês aí como prometido tá na mão e depois a gente manda mais os detalhes da viagem com as 37 dicas um abraço e depois a gente vai passar